E aí rapaziada, cês tão cansado? Cê sabe do que que eu tô cansado? Cansei de contar dinheiro, passa tudo no meu visado Enfim rapaziada, o vídeo de hoje vai ser um vídeo informativo sobre o Modéstia à parte Mas antes de começar o vídeo, já me segue no Instagram, CharlesMC02 Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal A gente obteve essas informações por meio do quê? O Orochi fez a seguinte postagem no Instagram 2018 será um ano de muito ritmo e muito hit na pista De todos os estilos Vai ter som sujo e comercial Começamos no meu mundo E agora tem Coreto, que eles já lançaram aí, vocês vão ver Que eu vou deixar o link na descrição A próxima será a trip do Modéstia Aí ó, Modéstia com S de cifrão Brevemente explicaremos o porquê da demora E falaremos sobre o novo nome e novos projetos e a nova formação Tamo junto Ou seja, até o final de abril eles vão lançar a trip Essa trip seria um EP do Modéstia Onde eles iriam lançar algumas músicas Além do Modéstia lançar mais músicas Vai ter uma nova formação Isso seria o quê? Entrar alguém ou sair Mas pela ideologia dos manos De irmandade e tal O Orochi e Maikini Os caras se conhecem há bastante tempo Já tem uma irmandade, tá ligado? Que vai além só do trabalho A gente acredita o quê? Que tem a possibilidade de algum MC da banca sair E a maior desconfiança é que o Azevedo saia Você deve estar se perguntando Por que que o Azevedo? Mano, o Azevedo ultimamente não tem marcado a presença nos projetos novos E pro pessoal que acompanha o Orochi e o Maikini no Instagram Você consegue perceber que nas histórias o Azevedo não tem marcado muita presença E também no estúdio, tá ligado? Como eu disse nos projetos novos E agora falando sobre entrar alguém Se entrar alguém, mano A especulação é que entra o cabelinho Por que o cabelinho? Ultimamente ele tem marcado bastante presença aí na vida do Orochi e do Maikini Tanto que isso causou um pouco de entrosamento E eles partiram pros sons junto O que o Maikini e o Orochi fizeram junto com ele Foi o Coreto Já o que ele fez com o Orochi e virou hit Foi o Meu Mundo Que a princípio tem muita gente que escuta esse hit todo dia O pessoal tava falando que o novo integrante seria o Bud Puck Mano, eu vou explicar por que que não vai ser o Bud Bud tem uma dificuldade de formar grupo Mas Fits ele faz, tá ligado? Só que mano, ele não é de fazer grupo Então a gente já pode eliminar essa alternativa Em relação a mudança de nome Foi de Modéstia a parte pra Modéstia com cifrão no S, tá ligado? Por que que isso mudou? Já faz uns 3 meses assim, mano Que o Orochi escreve Modéstia com S de cifrão A princípio ele deve ter feito isso pelo fato do quê? Porque fica um nome menor e fica uma parada mais gringa Então tem um pouco a ver sobre a preferência dos MCs Como eu tinha dito da trip, a previsão pra sair é em abril E mano, a gente tem algumas prévias da internet E eu vou fazer um react ao vivo aqui pra vocês Vamos ajustar o negócio do fone Já vamos partir pra reação e vai ficar de verdade Vamos partir pra reação então? 3, 2, 1 e... Mano, não nasce do meu mundo, tá ligado? O bagulho tá de verdade Não posso contar Rapaziada, não posso contar como eu faço a grana se multiplicava Ó, 2, 2, 2 Brado, mano, tá bravo, hein? Enfim, rapaziada, o vídeo foi mais ou menos esse É mais provável que o Azevedo saia Porque geral já tá desconfiando da ausência dele no grupo e tal Então, rapaziada, fazendo um resuminho geral aqui É provável que saia o Azevedo e entre o cabelinho E também o nome mudou, tá ligado? De Modeste a parte pra Modeste com S de cifrão Foi isso, mano Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like Me segue no Instagram, chatosm02 Se inscreve no canal e compartilha pra geral Tamo junto!